Arboleda. Tomou a bola na hora certa. Fagner. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Michel. Agora é a vez de Caleri. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Fagner. Juliano. Pablo vai mandar a bola direto para o ataque. Michel. E eles ligaram o contra-ataque. Meteu ali pela esquerda. Mandou a bola pro ataque. Chegou bem. Recuperou a bola. Yuri e Alberto. Partiram da defesa para o ataque. E Yuri e Alberto. Juliano. Colocou a bola na frente. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Luciano. Luciano. Abriu o jogo.